Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos à correção, então. Vocês já viram a pauta de hoje, não é? Agora é a correção da página 62 e 63, que é referente ao Manifesto e Defesa do Barulho das Crianças. Nós lemos esse texto juntos, depois vocês leram mais uma vez, porque o texto não pode ser lido apenas uma vez, não é mesmo? Vocês leram novamente para estarem aptos a responder essas questões que responderam. Vamos à nossa correção? Então, vocês têm assim no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo do Manifesto Lido tem a função de anunciar os manifestantes e o motivo da elaboração do texto em questão. Considerando essa informação, responda às questões. Quem são os manifestantes? Bom, ficou bem claro para nós, né, que os manifestantes são um grupo de pesquisas e identidade de território, é o GPIT, ligado à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, certo? Essa questão bem simples, né? Qual foi o motivo que levou o referido grupo a escrever tal manifesto? O motivo foi a recente decisão do desembargador Carlos Marchionati, motivada por uma ação de uma escritora que alegou prejuízo profissional de atividades realizadas em sua residência, em função do ruído produzido por crianças de 18 meses a 6 anos de idade, no pátio de uma escola vizinha, localizada no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e decidiu silenciar ou minimizar os ruídos promovidos pelas crianças. Com a colocação, a decisão vencida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, coloca algumas questões importantes e urgentes sobre as quais a sociedade brasileira precisa refletir. Alguns argumentos são levantados em defesa do barulho das crianças. Cite os argumentos apresentados pelo grupo de pesquisa Identidade e Território, GPIT, no segundo parágrafo. Então, o que vocês tinham lá no segundo parágrafo? Os sons são importantes como delimitadores de territorializações na experiência espacial, especialmente no espaço urbano. Sirenes, badalar de sinos, vozerio de multidões ou saudosos sons de vendedores de jornais e afiadores de facas não apenas situam um tempo e espaço, como também acabam por expressar ou mesmo regular a convivência. Além disso, o urbano é o lugar de encontros das diferenças e de convívio com as imagens sonoras, as mais diversas. Viver em cidade é acolher a diversidade e experimentar a diferença. E escolas são importantes equipamentos urbanos que articulam a vida dos bairros, orientando inclusive a escolha da moradia das famílias que desejam viver em proximidade com esses espaços. Então, aqui vocês não colocaram nada de uma interpretação de vocês. Vocês retiraram realmente os argumentos que estavam no texto. A próxima questão está assim. No último parágrafo, o grupo afirma que Decisão da Justiça do Rio Grande do Sul pode estimular a intolerância ao invés de promover soluções apaziguadoras. Qual é a justificativa apresentada para se chegar a essa conclusão? Comente. Então, conforme explicita o grupo, a mediação de conflitos nesse campo não pode mais se dar apenas baseando-se na medição física do fenômeno acústico, dada a importância social de muitas das atividades que se configuram como fontes emissoras. No caso, os espaços reservados à vivência das crianças nas cidades do Rio Grande do Sul, ou que eles propõem, não é que se deixe de observar os direitos que assistem o cidadão, mas que possamos pensar e colocar em prática alternativas, que não se traduzam no distanciamento ou silenciamento de grupos ou sujeitos, pois é exatamente o relacionamento entre eles que fortalece a civilidade. Ou seja, mais importante que silenciar as crianças ou qualquer outro grupo, é estabelecer uma convivência sadia e mais humana. É uma questão bem para se refletir. Na 4 diz assim, Considerando algumas características pontuais do gênero manifesto, respondo as questões a seguir. Sim, há uma tentativa de convencimento, pois o grupo GPT apresenta argumentos favoráveis à manutenção do direito das crianças de fazer barulho. Na B, Que tipo de linguagem foi utilizada? Formal ou informal? Justifique sua resposta. Bom, a linguagem utilizada foi mais formal. Qual foi a ordem estabelecida na elaboração do manifesto? Primeiro, houve a apresentação do problema. Depois, os argumentos foram expostos. Por fim, houve um certo apelo para a adição dos leitores. Tudo bem? Depois de visto isso, nós vamos agora para a parte gramatical. A parte gramatical, nós veremos o período composto por coordenação. Vamos a ele agora? Vamos lá! Vendo o período composto por coordenação, é importante nós observarmos que nós não vamos analisar uma oração isolada. E sim, nós iremos analisar orações que estabelecem relações entre si, tá? Então, uma oração que está relacionada à outra. Algumas frases foram retiradas da apostila, né? Das unidades que vocês estavam lendo. Então, observe. A criança tem direito, desde o seu nascimento, ao nome e uma nacionalidade. A primeira pergunta que eu falo para vocês. Quantos verbos nós temos aqui? Temos um verbo. Se nós temos um verbo, nós temos um período simples ou um período composto? Nós temos um período simples. Então, é muito importante observar isso, tá? A segunda oração está assim. Nos estudos urbanos, ainda carecemos de maior volume de investigações a respeito de relações entre os sons e cidade. No entanto, o tema está presente em trabalhos acadêmicos em todo o mundo. Primeira pergunta. Quantos verbos nós temos? Ah, nós temos dois verbos. Carecemos e está. Nós podemos observar na oração que esses dois verbos não estão juntos. Por isso, não é uma locução verbal. Então, se é uma locução verbal, nós temos dois verbos na oração, quer dizer que nós temos duas orações. Se temos duas orações, é um período composto, certo? Período composto, dois ou mais verbos. Próxima orações, estudos apontam que o tráfego, tráfego automotor, por exemplo, é responsável pela maior parte. De novo, quantos verbos eu tenho na minha oração? Ah, eu tenho dois verbos. Apontam e é. Se eu tenho dois verbos, quer dizer que aqui eu tenho um período composto, certo? Então, olha só. Período simples, frase formada por uma só oração, ou seja, apenas um verbo. Período composto, frase formada por duas ou mais orações, por dois ou mais verbos. Essa parte está bem explicada, né? Isso vocês entendem bem. O período composto por coordenação é formado por orações coordenadas, ou seja, orações independentes no que diz respeito à sintaxe, pois uma não funciona como o termo da outra, apenas estabelece uma relação de sentido por meio da coordenação. Por exemplo, as crianças fazem barulho, mas isso é normal. Então, quais são os verbos? Fazem e é. Então, você pode observar que nós temos o período composto, certo? Daí, eu observo. As crianças fazem barulho. O barulho é normal. Então, essas orações, elas independem uma da outra para ter sentido, não é mesmo? Ela apenas está, tem uma relação de sentido entre elas, elas não dependem uma da outra, ok? Então, eu tenho lá, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu posso observar que tem uma vírgula ali, que está separando as duas orações também. E além dessa vírgula, eu observo o conectivo. O que é o conectivo mesmo? É aquela palavrinha que liga duas orações. Então, observo. As crianças fazem barulho, mas isso é normal. As é conectivo? Não. As é um artigo, está iniciando a minha oração. Agora, eu observo dando sequência, mas isso é normal. Esse mas, ele é uma conjunção, ele é um conectivo. O papel dele ali é unir as duas orações, ou seja, dar uma relação de sentido a elas, ok? Depois, nós vamos para a classificação das orações coordenadas. Então, nós temos orações coordenadas assintéticas e orações coordenadas sintéticas. Então, observem bem. A oração coordenada assintética é aquela que não apresenta conjunção, certo? A assintética não apresenta conjunção. Por exemplo, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade. Então, vocês podem observar que nós temos aí uma oração, não é mesmo? Essa oração, ela é chamada de oração coordenada assintética. Por que assintética? Porque ela não tem conjunção, certo? Oração coordenada assintética, aquela que apresenta conjunção, e será analisada de acordo com a conjunção apresentada. Então, olha só, o que eu entendo disso? Quer dizer que cada conjunção, cada conectivo, ele vai transmitir para mim um sentido, para que eu entenda essa oração. Por exemplo, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Então, olha só, qual é o primeiro verbo? É. Qual o segundo verbo? Tem. Então, agora eu vou tentar separar a minha oração. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade. Uma oração. Tem direito à proteção desta e do Estado. Outra oração. O E ali, você pode observar que a função dele é fazer uma relação entre uma oração a outra, ou seja, ligar uma oração a outra. Então, ele é chamado de conectivo. Então, todas as minhas orações que apresentam conectivo são chamadas de orações coordenadas sintéticas. Ok? Então, vamos lá. Coordenadas assintéticas versus coordenadas sintéticas. Quando se evidenciam sem a presença do conectivo, são denominadas assintéticas. O prefixo A denota ausência de algo, certo? O que eu aprofalo anteriormente. Quando apresentam conectivo, denominam-se sintéticas. Sendo assim, de acordo com o sentido, o significado demarcado por esse elemento que as liga ao conectivo, recebem classificações distintas, certo? Ficou bem claro isso? Assintética e assintética. Assintética. Esse A indica ausência de algo, ausência de um conectivo, de uma conjunção, certo? E as coordenadas sintéticas, elas precisam de um conectivo para ligá-las, ok? Orações coordenadas aditivas. Orações coordenadas sintéticas aditivas. As orações coordenadas aditivas, como bem nos retrata o conceito, estão relacionadas à ideia de soma, de adição. Assim sendo, são representadas pelas conjunções E, NEM, mas também. Ela nem estuda, nem trabalha. O garoto é educado e inteligente. Não só é inteligente, mas também educado. Vocês podem observar que nessas três orações, o conectivo, ele transmite uma ideia o quê? Uma ideia de soma. São várias ações. Ele não estuda, ele não trabalha. São duas ações. O garoto é educado e o garoto é inteligente. São duas. Não só é inteligente, mas também educado. Duas. Então, vocês podem observar que quando nós estamos trabalhando na aditiva, é uma soma, ok? Depois nós temos coordenadas adversativas. O que a palavra adversativa me remete? Remete algo oposto, algo contrário, certo? Elas, por sua vez, revelam fatos ou conceitos que se antepõem ao que se declara na coordenada anterior, estabelecendo assim uma ideia de oposição, contraste. Geralmente, são introduzidas pelas conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Por exemplo, ele se esforçou bastante, contudo, não obteve bom resultado. Se ele se esforçou bastante, naturalmente esperava-se que ele tivesse um bom resultado. Só que mostrou uma coisa oposta, uma ação, né, que se antepõe à primeira. Então, ele se esforçou bastante, mas, ou contudo, não obteve resultado. Ela se mostra uma pessoa gentil, todavia, não demonstra ser confiável. Uma pessoa gentil deve ser confiável. Então, o que nós temos aqui? Uma oração que denotou para nós o quê? Uma relação de oposição. Tratava-se de um local muito aconchegante. No entanto, não fomos bem recebidos. Bom, quando se fala de um lugar aconchegante, automaticamente pensa se vai ser bem recebido, tudo vai ser muito bom. Só que aí, a segunda oração mostrou um lado oposto, mostrou a oposição. O local, ele podia ser aconchegante, mas as pessoas que lá chegavam não eram bem recebidas. Agora, coordenadas alternativas. Primeira coisa, o que vem em minha mente? Quando eu penso alternativas, uma alternância. Ou seja, o termo alternativas relaciona-se à ideia de alternância. Portanto, afirmamos que as coordenadas alternativas exprimem fatos ou conceitos que se alternam ou que se excluem mutuamente. As conjunções que as representam são demarcadas por ou, ou, ora, ora, já, já, quer, quer. Por exemplo, ou você trabalha ou procure outro lugar para se hospedar. Está dando uma alternativa para ele. Quer você queira, quer não, iremos visitá-lo. Ora se mostrava calmo, ora agitado. Então, vocês podem observar que nós temos ideia de alternância. Se a ideia é de alternância, nós temos coordenada alternativa. Coordenadas explicativas. O que vem à mente? Se é coordenada explicativa, ele vai transmitir uma explicação. As orações coordenadas explicativas conferem a explicação referente a uma ordem, sugestão ou suposição. Então, vocês podem observar que houve sempre uma explicação. Por que respeitá-lo? Por que não pôde ir à reunião? Por que não é para fugir? Ok? Então, coordenadas explicativas. Coordenadas conclusivas. Bom, fica bem claro para nós, né? Se está falando coordenadas conclusivas, está indicando o que para mim? Uma conclusão. De forma literal, as conclusivas estão relacionadas à ideia de conclusão. Dessa forma, afirmamos que elas exprimem uma conclusão lógica obtida em relação aos fatos expressos na coordenada anterior. São introduzidas pelas conjunções logo, portanto, por conseguinte, por isso, pois. O exemplo. Obteve bom desempenho no teste. Logo, demonstrou ser capacitado. Hoje está bastante quente, portanto, iremos ao clube. Não valorizava a companhia de sua amada, por isso, hoje está sozinho, certo? Então, ele está transmitindo a ideia de conclusão. Situações especiais com as orações coordenadas sintéticas. Se fosse só transmitir a ideia, eu já sei, mas eu preciso entender a minha oração. Por quê? Ah, preciso conhecer os conectivos, as condições? Preciso. Mas, além de conhecer os conectivos, como me transmitir a ideia de adição, de oposição, e assim vai, eu preciso entender também o que quer dizer a minha oração, o que ela vai me remeter. Senão, a minha conjunção, nem sempre uma conjunção mais, ela vai ser adversativa, certo? E nem sempre uma conjunção E vai ser aditiva. Então, eu preciso entender também o contexto da minha oração. Então, nós temos assim. As orações coordenadas sintéticas aditivas, iniciadas pela conjunção E, não são separadas por vírgulas. Isso só acontecerá quando o sujeito das orações forem diferentes, ou quando essa conjunção for repetida. Por exemplo, estavam todos cansados e nós não entendíamos o porquê. Então, vocês podem observar que foi usada a conjunção, o conectivo E, porém foi usada vírgula também. Agora, por quê? Já que as orações aditivas não são separadas por vírgula. Porque aqui nós temos uma situação diferente. Qual é a situação? Quando eu falo de orações que tem sujeitos diferentes. Todos estavam cansados. Quem estavam cansados? Todos. E nós não entendíamos o porquê. Quem que não entendia o porquê? Nós. Então, vocês podem observar que nós temos aí dois sujeitos diferentes. Sendo assim, a minha oração coordenada sintética aditiva, ela vai usar a vírgula. Porque tenho dois sujeitos diferentes. Todos estavam cansados e nós não entendíamos o porquê. Próxima. Ele cantava e sorria e gargalhava. Vocês podem observar aqui, novamente, nessa oração aditiva, ele está apresentando vírgulas. Mas se a minha aditiva não apresenta vírgula, por que que essa aqui apresenta? Ah, ela apresenta por quê? Porque as palavras são repetidas. Se eu repito a mesma conjunção algumas vezes na oração, eu preciso colocar vírgula. Certo? Então, o que que eu preciso entender? A minha oração coordenada aditiva, ela normalmente não apresenta vírgula. No caso, exceto, né? Quando apresentam sujeitos diferentes. Aí, é necessário colocar a minha vírgula. Ou, então, quando existe a repetição dessa conjunção, desse conectivo. Aí, é necessário usar a vírgula também. Certo? Então, eu tenho que observar bastante esse caso. Geralmente, a conjunção E tem valor aditivo. Contudo, ela pode aparecer com valor semântico diferente. É ferida que dói e não se sente adversativo. E ele refletiu muito e conseguiu entender a situação. Adversativo, novamente. Então, vocês podem observar que vocês têm a conjunção E, Que, automaticamente, se eu decorar apenas conjunção, eu vou achar, ah, é aditivo. Só que, além da minha conjunção, eu tenho que observar a minha oração. O que ela transmite pra mim também. Então, se eu ver, é ferida que dói e não se sente? Bom, se ela dói, como é que eu não sinto? Ele acabou de falar que dói. Então, eu tenho que sentir a dor. Então, ela transmitiu pra uma ideia de adversativo. Uma ideia de verso, uma ideia contrária. Da primeira para a segunda. Ele refletiu muito e conseguiu entender. Ele refletiu muito. Bom, ele pensou bastante. Conseguiu entender e não conseguiu entender a situação. Então, o que vocês podem observar aí? Vocês podem observar que transmitiu uma ideia oposta. Por quê? Se ele refletiu muito, quer dizer que ele entendeu tudo. Mas, na realidade, ele não conseguiu entender a situação. Então, esse E, ele não teve o sentido de soma. Ele teve um sentido de oposição. Ok? Ficou claro? Deu pra entender bem essas diferenças? Então, nós vamos finalizar aqui toda a explicação das orações coordenadas. É importante vocês saberem também que nós temos orações coordenadas e orações subordinadas. A oração subordinada é quando uma segunda oração depende da primeira oração. Ou seja, quando uma oração depende da outra oração para ter sentido. Isso nós veremos um pouquinho mais à frente, ok? E oração coordenada é quando uma oração depende da outra para ter sentido. E se a oração é de período composto, ela apresenta dois ou mais verbos. Ok? Então, façam as atividades. Na próxima aula, estaremos corrigindo. Até mais!